Atrás de uma dessas portas tem um baú de madeira e se você raidar a porta certa, você vai ganhar 50 reais. São um total de 5 portas e vários players. Tudo que você tem que fazer é simplesmente pegar a bomba que está aqui nesse baúzinho pequeno e eu te desejo uma boa sorte. Saiu então o nosso primeiro platina, bem, vamos ver qual vai ser a sorte dele. Bom, ele não quis nem esperar aqui, né, tropa, acabou raidando antes da hora e ainda acabou raidando a porta errada, bem. Bom, agora ele é obrigado a conferir as outras portas, tá, para ele saber exatamente aonde que estava. E até também uma estratégia, né, galera, que eu uso aí para poder confundir a cabeça dos outros platinas. Bom, aqui agora ele já viu que o baúzinho estava no meio, né, vocês já viram também no começo do vídeo aí que a porta do meio, né, tinha um baúzinho atrás, né, bem. Agora saiu a nossa primeira, a segunda vítima, né, Platinovski. Já pegou as bombas e agora ele está aqui escolhendo, bem. Conta com a sorte e eu te desejo uma boa sorte, Platinovski. Eu espero que você raid a porta certa, bem, mas pelo jeito que você está confuso aí, não vai acertar não, bem. Você vai acabar raidando a porta errada e foi dito e feito. Ah, vamos! Bom, mais uma vez a segunda vítima, bem, o segundo Platinovski acabou raidando a porta errada, não é mesmo? E agora ele tem que conferir as outras, assim como o outro Platinovski, não quis nem conferir as outras, ó. Mas como vocês já sabem, o baú está aqui, bem. Acabei colocando na primeira aqui, depois eu explico para vocês qual é a estratégia que eu estou usando aqui, tá bom? Mas tem que entrar na mente dos Platinovski, né, tropa? Para deixar eles um pouco confusos, bem. Está aqui então o nosso terceiro Platinovski, a terceira vítima, bem. Será que esse Platinovski vai escolher a porta certa? Pelo jeito não foi dessa vez, hein, Platinovski? Abam! Mais um Platinovski que contou com a sorte, mas eu acho que esse Platinovski não está com sorte nenhuma, tropa. Não tem jeito, ó. Não dá, Platinovski. Coloquei na do meio de novo, né, tropa? Então o baúzinho está aqui atrás mais uma vez. Agora vamos ver então o quarto e último Platinovski. Mas enquanto isso eu vou mostrar aqui uma grande letra F para esse Platinovski, né, bem. Porque a sorte dele foi de F. Aí lá então o nosso quarto Platinovski, o quarto sortudo ou o quarto azarado, né. Já pegou as bombas, está aqui escolhendo as portas. Bom, vamos ver agora aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vai acabar raidando a porta certa, viu. Ele está quase ali, ó. Ele está quase no lugar certo, mas acabou indo para o lugar errado, não é mesmo, Platinovski? Ah, bamba! Mais uma vez, mais um Platinovski errou. Até agora nenhum deles acertou. O que aconteceu, galera? A estratégia que eu estou usando aqui é colocar o baúzinho de madeira geralmente onde o outro raida, tá. Como vocês viram aqui que o outro tinha raidado essa porta antes. Então, na cabeça deles, o que eles devem ter pensado? Se o cara raidou aquela porta ali, então o Alpha não vai colocar naquela porta, porque aquela porta já foi raidada. E na verdade, eu estou usando a inteligência deles contra eles mesmos, né, tropa? O pensamento deles contra eles mesmos. E mais uma vez, a letra F para você, Platinovski. Bom, tem mais um Platinovski aí, né, tropa? Eu achei que tinha quase só, mas parece que são cinco. Então, tem mais um Platinovski ainda, ó. Eu vou deixar aqui no mesmo lugar, não vou mexer, tá bom? Não vou mexer daqui, porque eles devem esperar que eu vou mexer, né, trocar de lugar, alguma coisa assim. Mas eu simplesmente não vou mudar de lugar, tá bom? Vou só deixar aqui, dar uma voltinha aqui por dentro, demorar um pouquinho, para dizer que eu mudei de lugar. Mas vai continuar ali mesmo. E agora, vamos lá então, o outro Platinovski agora é o último, bem. Vamos ver. Será que esse Platinovski tem mais sorte que os outros? O nome dele é chinês, né, bem? Então, eu acho que ele não tem sorte não. Platinovski! Acabou isso, ó. Quase. Eles passaram mais perto. Acabou a raider na porta errada também, né? Mas esse foi o que passou mais perto até agora, né, galera? Ele tá conferindo agora aqui as portas. Não tá nessa daí, Platinovski, que tá lá naquela... Do lado ali, né, tropa? E aproveita, comenta aí no vídeo, bem, pro Alfa saber o que você tá achando desse desafio, Platinovski. Você quer mais desafio como esse, bem? Mais pra frente aí, tropa, eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo dos próximos desafios, tá bom? Então, comenta aí no vídeo e deixa seu like pra eu saber se você tá gostando do vídeo ou não, beleza, Platinovski? E é isso, galera. Agora vamos para o próximo desafio. Esse daqui, ninguém venceu, né, bem? O próximo desafio são 27 caixas de armas avançadas. A famosa caixa estrela aí da sala roxa, né, bem? E agora, cada platina vai pegar 27 caixas, tá bom? E eles vão chegar, quebrar todas as 27 caixas e vão pegar do começo até o fim, galera. Quem chegar até no final e tiver mais full, vai ganhar 50 reais, tá bom? Ou seja, galera, eu vou explicar pra vocês certinho, tá? Por exemplo, o primeiro platina, ele quebra todas as caixas. Chega aqui no final, ele consegue a roupa completa de titânio. E a arma completa também, né, tropa? Então, o outro platina, o segundo, ele consegue a roupa completa de titânio e consegue a arma completa. Só que uma parte da roupa de titânio tá faltando ali uma perneira ou tá faltando a bota. Por exemplo, esse platina, ele quebrou todas as caixas dele e ele não conseguiu a roupa completa de titânio, tropa, tá vendo? Ele conseguiu a roupa de steel, uma perneira de steel, né, tropa? E o resto da roupa aí de titânio. A arma dele também, galera. Por incrível que parece esse tanto de caixa de arma, ele não conseguiu achar uma mira, bem? Nem uma Reddose, nem mesmo uma 4X. Parece loucura, mas é a mais pura verdade, né, bem? Infelizmente, ele não conseguiu, tropa. É, eu tô aqui com a conta de ADM, galera, porque vocês podem ver que eu saio meio entre aspas, né, tropa? Cagando caixas de estrelas. Parece louco, tropa, mas é assim que a gente faz, tá bom? A gente sai meio que cagando caixa de estrela aqui pra trás. Então, você sai correndo e vai colocando. Só dar uma conferidinha aqui agora. 27 caixas, tropa. Prontinho. 27 ou 26, né, alguma coisa assim. Se eu não perdi as contas. Enfim, já foi lá o outro platinose, então. Espero que ele tenha um pouco mais de sorte do que o outro, né, galera? Porque o outro acabou faltando aí na perneira, né? Então, como eu tava explicando pra vocês, galera, pode ser que ele chegue lá na frente e não consiga nem a roupa de titânio, né? Consiga a roupa completa, só que a roupa de steel. Aí, se o outro conseguir a roupa completa, só que a roupa de titânio, então o outro vai ganhar dele, porque o outro tá mais full, né? Porque a roupa é mais avançada. Então, vai ser meio difícil, galera, algum deles conseguir a roupa completa, tá? Pra conseguir a roupa completa, deveria ser aí no mínimo umas 200 caixas, né? Isso é bem complicadinho. Bom, ele terminou aqui agora. Vamos conferir qual que são as roupas que ele conseguiu, né? Qual que é o loot que ele conseguiu, né, tropa? Já vou colocando logo aqui as outras caixas, tropa. Infelizmente, galera, quando eu fui olhar o loot do outro lá, ele acabou ficando invisível, galera, por causa do bug do jogo, tá? E aí eu não consegui ver o loot dele, mas ele não conseguiu a roupa de steel, tá, tropa? De titânio. Ele conseguiu a roupa completa, porém a roupa completa de steel, tá? E, se eu não me engano, ele conseguiu a perneira só. Só que ele faltou o peitoral, faltou o capacete e faltou a bota. Então, ele, entre aspas, já perdeu, né? Ele tá em segundo lugar, né, tropa? Tem o primeiro platinose, que ficou full, faltando a perneira. E esse outro faltou a perneira, faltou... Quer dizer, faltou a bota, faltou o peitoral e o capacete, né? Então, o primeiro lugar ficou melhor. Agora, esse aqui é o terceiro lugar, olha só. Ficou igual ao outro, tropa. Olha só. A roupa completa de titânio, faltando a perneira. E agora vamos dar uma conferida na arma dele. Ó, ele conseguiu a mira 4x, então ele tá melhor que o outro. Esse aqui, por enquanto, tá ganhando, galera. Por enquanto, esse tá ganhando, tá em primeiro lugar. Ele conseguiu a roupa completa, igual ao outro. É, faltando a perneira, então ele deixou a perneira de steel. Só que a arma dele ficou mais full do que o outro, né, galera? Agora foi o último platinose aqui. Vamos ver se esse aqui vai ter mais sorte, né, galera? Eu acredito que ele tenha mais sorte, né? Vamos ver aqui como vai ser esse daqui. Olha lá, Pritinov, que eu consigo até ver o loot aqui, né? Eu não tinha reparado. Olha só isso. Eu posso fazer um outro desafio também, galera. Ver quem pega mais bomba, né? Colocar uma quantidade de caixa de arma. E aí, quem chega no final conseguir a maior quantidade de bomba, ganha, né? Por exemplo, uma quantidade de C4 e uma quantidade de dinamite. Então, quem chegar no final conseguir mais, ganha o desafio, né, tropa? Mas isso aí, vamos fazer pra um próximo desafio mais pra frente, tá bom? Então, por enquanto, coloca no seu comentário aí aqui no vídeo, pro Alfa saber se dá pra continuar com esse tipo de conteúdo ou não, tá bom, galera? Então, deixa o like aí bem e comenta no vídeo. Vamos dar uma conferir aqui agora no loot dele. Ó, tropa. Infelizmente, ele só conseguiu a perneira, né? Perneira e a bota aí de titânio. O resto da roupa... Não, faltou o peitoral, né? É, faltou uma peça de roupa. Só que o peitoral é mais importante do que a perneira, né, galera? Então, pra ele, faltou uma peça de roupa mais importante. Vamos ver agora a arma dele. Ó, faltou um item também. É, o dele também faltou uma mira, né, galera? Então, realmente, o outro platinose que lá acabou ganhando, né, tropa? Já transferiu o dinheiro aqui pra ele, né, galera? Fazer via Pix, né, bem? Já mandando parabéns pra ele. Pronto, tá feito o Pix, tropa. Cinquentão, bem. Já ganhou cinquenta reais. Bom, galera, agora vamos pro próximo desafio. Esse próximo desafio é valendo vinte reais, bem, em Gift Card, galera. É isso mesmo, bem. Esse desafio aqui, tropa, é o último que sobreviver. São cem zumbis, galera. Cem milhões de zumbis. São um milhão de zumbis, tropa. O último que sobreviver ganha, bem. Eu dei a arma e roupa pra eles, tá, galera? Então eles têm que sobreviver aqui. Têm que pular os dois juntos. O outro meio que ficou meio bugado. Eu tenho que sair do seguro, não lembro. E aí acabou não conseguindo entrar, tropa. Mas eram os três, tá? Eles não podem se matar. São amigos, tá? Ele tá no mesmo squad. O outro patinado, pelo jeito, já tá morrendo, ó. Esse aqui tá com a vida verde ainda. Meu Deus, aquele lá foi pro meio da buvuca, né, galera? Então acabou se lascando. Infelizmente não dá, tropa. É muito zumbi, galera. É muito zumbi mesmo. E conforme você vai se mexer, eles vão vir atrás, né? E se você ficar parado, eles acabam te fechando. Não deixa você se mexer, você sair do lugar, né? Olha só. O outro ali já foi pro Beleléu, bem. Esse já era, galera. O outro também já tá com a vida amarela, ó. Só que ele tá se mexendo no mútuo, galera. Esse é uma estratégia também, tá? Quanto mais você se mexe, mais você se lasca. E quanto mais você fica parado, hein, gente? Bom, aqui mesmo é topa, bem. Quanto mais você se mexe, mais você se lasca, bem. É o famoso se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Não tem o que fazer, bem. Já vai morrer também, coitado. Não adianta, galera. É muito zumbi. Não tem bala pra tudo. Olha, tá porque ele tenta usar ali uma seringa, né? Mas não vai dar tempo, galera. Não tem como, não dá tempo. É muito zumbi. É muito zumbi. Olha lá, matou também. Já foi pro Beleléu. E agora eu vou entrar aqui, galera, pra mostrar pra vocês. Só que eu não vou morrer, tá, galera? Que eu tô com coisa DM aí, que eu não morro. Então eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como que funciona, né, galera? Que realmente isso aqui é um absurdo, né? É muito zumbi, galera. E pra conseguir sobreviver nesse daqui, enfim, tem que ser no mínimo aí uns 4 ou 5 pessoas, todo mundo junto, tá bom? Posso fazer outros desafios também, né, galera? Só com o Homem Gordo ou só com Avengers. Quem sobrevive com 3 Avengers aqui dentro, por exemplo. Aí você escolhe a roupa, você escolhe a arma que você gosta de jogar mais aí. Enfim, quem sobreviver mais tempo, né, galera, é esse tipo de coisa. Então dá pra fazer vários e vários desafios. Bom, galera, o próximo desafio que eu quero fazer também é a base mais segura do servidor, né, tropa? A base famosa mais segura do servidor. A base anti-ride. Eu sozinho, tropa, na base pra segurar o ride de todos os inscritos, tá bom? Então é todos os inscritos... Todos os inscritos contra o Alpha pra raidar, então todo mundo tenta raidar o Alpha, tá bom? E eu tento segurar o ride, né, tropa? E depois vai ser ao contrário, galera, um outro vídeo de outros desafios, tá bom? Então é o Alpha contra todos os inscritos, porém o Alpha raidando, tá, galera? Vai ser ao contrário. Então, bem, comenta aí no vídeo pra gente nós o que você acha desses desafios aí. E se você quer mais desafio, comenta no vídeo e deixa o seu like pra eu saber que você tá gostando do vídeo e a gente fazer, então, o próximo desafio. Bem, e é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e tchau, obrigado. Fui! Platinum! Comenta no vídeo assim, Alpha, eu quero participar do próximo vídeo, Alpha. Eu sou Platininha e quero te raidar, Alpha. Essa é a sua chance, Platinowski. E aí E aí E aí Tchau.